No vídeo de hoje você vai entender o jeito certo de visitar os parques da Disney Porque assim, tem um jeito certo e você vai aprender bem aqui Já deixou seu like, já confirmou o like nesse vídeo Bora pegar o monorail, porque assim que a gente chega no estacionamento do Magic Kingdom Tu pode ir pro Epcot ali com o monorail ou pro Magic Kingdom com este monorail Aí a gente chega bem aqui, ó, nessa entradinha, os ingressos a gente vai dar E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa maluca do meu lado, viajantes? Oiê, tudo bem, gente? Mais uma aventura com ela, Sabrina Alguns de vocês já conhecem Sabrina do meu Instagram Mas acho que é a primeira vez que a gente realmente viaja juntos, né amiga? Não, a gente se encontrou em Paris, mas agora é uma viagem de verdade É, realmente, a gente tem um vídeo no canal onde passamos o dia juntos em Paris Mas assim, uma viagem, né? Uma viagem justa A gente fala, amiga, vou fazer agora A gente fica no quarto da frente Entendeu? A gente tá na frente do quarto do outro É um negócio assim, ó, show demais Então, quem quiser também saber um outro lado da viagem Vai acompanhar a Sabrina Quero ver o poder dos viajantes, hein? Quero ver qual o poder de vocês, gente Quero ver vocês irem lá no vídeo da Disney de Sabrina E colocarem vindo e se temam pelo mundo Será que eu mostro alguma peripécia ou conto algum segredo seu? Aí você conta alguma coisa que só vai ter no seu canal, entendeu? E aí, canal, gente Olha só, vou pensar numa coisa bem legal desse menino Alguma pérola, tá? Ah, mas são muitas Não precisa nem pensar muito Ó, essa é a entradinha aqui da Disney Eu gosto aqui de fazer foto aqui, ó Onde tá a galera da Disney fazendo foto Por quê? Porque você consegue pegar bem a casinha Muita gente que quer tirar foto ali, ó Daqueles três pessoas Acaba não pegando quase nada Pega só isso aqui Aí, ó, pegando ingresso Tudo pelo celular a gente faz aqui É tudo muito fácil É só baixar o aplicativo My Disney Experience Thank you, Shannon Thank you Bye Ai, a Main Street A gente tá chegando agora Assim que a gente passa pela entrada A gente cai nessa parte aqui da Old Town Essa é uma cidade que ela foi toda feita por estúdios de televisão e cinema Por isso que ela parece uma cidade cinematográfica Se você for observando, isso aqui lembra tudo e não lembra nada Que você fala assim Não, eu conheço esse lugar de algum lugar Pois é E ao mesmo tempo de lugar nenhum Parece que ela tá numa realidade paralela, sabe Isso que é muito legal da Disney Eles têm esse poder Eles conseguem te transportar, sabe Pra uma outra realidade E aqui, ó, a gente já cai na Main Street Que é a rua principal da Disney Sabia que essa rua aqui Ela foi feita de forma inclinada Pra que o castelo da Cindere Ela parecesse assim mais alto Mais no topo E também pra que quando os visitantes Estivessem voltando pra casa, né Pra sair daqui do parque meio cansados Essa entrada principal fosse levemente inclinada Pra que a caminhada fosse mais tranquila A gente Disney pensa em Tudor Logo na entrada a gente tem também a clássica foto Com os balões da Disney É claro que a gente vai fazer Sabrina já tá aqui, ó Xavecando a moça pra conseguir E agora um detalhe que passa despercebido por muita gente Como a Main Street foi feita por estúdios de cinema Eles resolveram colocar nas janelas das lojas Vários créditos das pessoas Que ajudaram os estúdios e o parque a acontecer Tu vai reparar nisso quando você estiver caminhando É como se fosse crédito de filme Olha que criatividade E eu amo chegar aqui e tá rolando show É muito gostoso Pode conferir os shows, as paradas e tudo mais No aplicativo da Disney que eu falei pra vocês Ai, gente, que delícia Tem que vir pra Disney não ficar feliz, né? Vimos um pouquinho do show Mas a gente quer comer Porque a gente tá morrendo de fome Então eu e Sabrina Ainda vai pegar o quê? Aquele famoso hot dog da Main Street Acho que muita gente gosta de hot dog E tem também um negócio que a gente chama corn dog Que é uma delícia Tipo uma batatinha frita com calçuchadinha É uma delícia, meu filho Muito bom Veio pra parque, vai comer saudável? Talvez não Mas é uma delícia Chegamos Na Casey's Corner Agora que eu vi que o taco balança ali, ó Os preços 12, 12, 13 dólares 10 dólares Lembrando que tudo aqui tem 6.5% de taxa, hein? E olha, tem até opção vegana Ah, meu, deixa eu pegar esse vegano Hoje eu tô muito veganeiro Tudo bem, Sabrina acabou de gastar 150 reais num hot dog e uma coca Ela converteu, não converta Olha lá, a coca é dia maior que o lanche tudo, ó É uma delícia, mas que pequenininho, né, bebê? Olha, deu 15 dólares, tá? Um fato curioso também é que as taxas que você paga Não vão pro governo da Flórida Vão direto pra Disney Muito obrigada Obrigada Olha o sorrisinho O sorrisinho te gastou 150 reais 30 dólares num hot dog Com corn dog e coquinha Não foi 15 porque eu não peguei o corn dog Cocão, né? Você toma essa coca de touca Que um brinde, minha amiga Bom, a galera tem um negócio, né, com pratos veganos Mas é uma delícia a coisa vegana Gente, eles cantam super bem Gente, adorei P.S. ao lado do hot dog tem um banheiro importante e informação E sim, tem um jeito certo de você fazer os parques da Disney No Magic Kingdom o ideal é fazê-lo no sentido horário Pode começar aqui, ó, pelo Adventureland e terminar no Tomorrowland Até porque a noite do Tomorrowland fica muito bonito Viajantes, eu vou te falar que em Orlando tá um sol pra cada um Comprei até um negócio pra me hidratar Que tá parecendo aqui, tá parecendo Dubai Graças a Deus que eu tô o quê? Usando minha camiseta da Insider, né? Pera, não sei o que será da minha vida nesse calor Sem essas minhas camisetas anti-odor e que não amassam da Insider, né? Além delas serem super levinhas, não deixarem cheiro, não amassarem na mala Elas são maravilhosas, porque elas pesam pouco São filhinhas, é um tédio super bom, viajantes, eu uso cueca, uso meia, uso tudo E tem cupom de desconto para vocês, afinal a Insider é nossa parceira aqui no canal Só usar cupom Estevam12, Estevam12, tá na descrição desse vídeo Tu clica qualquer item da Insider, eu tenho 12% de desconto com esse cupom, hein? Corre, só vir aqui, clica no link e aproveitar Tem várias cores, meu filho, tem cuequinha também que eu não vou mostrar Eu tô no meio de um parque, eu tô com criança, pelo amor de Deus Bora, bora pra próxima atração E assim, ainda não achei o Hidemy, que eu tô procurando o pessoal da VPO Vou pro Orlando, que é meu parceiro aqui em Orlando há muitos anos É um pessoal que sempre me ajuda Eles têm um serviço de otimização da sua viagem Pra você não perder tempo nos parques, entendeu? Então sempre que eu venho pra cá, eles me ajudam a otimizar as minhas viagens, né? Muita coisa que eu faço aqui, eles me... São a mão na roda Quem até quiser conhecer mais o serviço deles, vou deixar na descrição desse vídeo E eles falaram pra mim, Estevam, vai achar o Hidemy... Achei, 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 achei Meu Deus, olha o tamanho, Sabrina Tamanho de uma unha Nunca, olha isso Vou colocar minha mão aqui, ó Tamanho do meu dedão É menor que meu dedão Meu dedão cobra o negócio, gente Esse aqui é o menor Hidemy do mundo Do planeta Terra Ai, muito legal E é isso, uma dica bem inútil pra você que ama Disney Viciado em Disney e queria mais uma cultura pra você poder dormir tranquilo essa noite Já sabe onde tá É bem aqui, ó, na frente do bazar e do Aladdin E agora vocês vão conhecer a primeira atração com bonecos animatrônicos de toda a história da Disney Ela surgiu em 1963, na Disney Califórnia Antes disso, não haviam atrações com bonecos animados Por isso que ela é uma atração muito importante, porém um pouquinho esquecida Então bora, trouxe minha amiga Sabrina pra quê? Pra gente explorar os passarinhos cantantes Vamos, quero só ver Let's bora Cadê? Eu nunca vim nesse aqui também Hello Thank you Adorei, é uma vibe meio polinésia, né? Ai, olha, é bom, o Viajantes é bonitinho, eu nunca tinha visto, eu gostei Gostou, Sabrina? Ah, dá um soninho pra descansar na hora do parque, é boa Um ar-condicionado pra refrescar, entendeu? Uma musiquinha, um chãozinho Vale a pena conhecer Principalmente pelo peso histórico Que revolucionou, né, os brinquedinhos eletrônicos Gente, eu adoro que eles deixam tudo real aqui, ó Até parece que não deve ter uma cobra ou um jacaré aqui na Disney É que eles cuidam de tudo, mas achei fofo Do nada é uma parada, adoro quando começam paradas Eu nem tava esperando É uma coisa meio high school minuscô, assim, gostei É que esse pessoal tem cara que tá no high school mesmo, né? Gente, eles tocam real, que máximo Ai, que máximo! Super inclusiva a Disney, amei Ai, é tipo uma competição de escola, será que é isso? Isso aqui é a Parkway High Ah, e atrás é a professora, coordenando e sorrindo Ai, esse pra cima alto, eu adoro Super legal, super gostoso, às vezes se molha, né? Mas nesse calor, eu acho joia, acho bacana Gente, quando eu era criança que eu vim aqui uma vez Eu achava esse negócio tão alto, que eu morria de medo Super gostosinho, super de boa, zero medo, não tenha medo Olha, então a gente tá aqui, Splash Mountain, Big Thunder Mountain Essa parte aqui já chama-se Frontier Land, tá? Não é mais o Adventure Land E vem o quê? Vem pegar uma orelhinha Vou comprar, não sei, mas sempre quis ver como é que eu ficava com a orelhinha do Mickey O que vocês acham? Tirando essa etiqueta Levo pra, tipo, usar no avião, nos próximos vídeos na execurrica Assim, tipo, fazer orelhinha do avião com a orelhinha do Mickey, ou não? Quanto tá, amiga? Eu consegui te cobrir, não tem ninguém aqui Normalmente acho que é uns 20 dólares, eu acho Deve ser, não? Uns 20 dólares, orelhinha? Eu acho que é um brilho, é mais caro Ah, essa aqui deve ser a mais básica É, essa aqui deve ser a mais basiquinha Tem até pra noiva, gente, eles pensam em tudo E é legal que cada parque, né? Tem orelhinhas diferentes Assim como o personagem, né? Os personagens, às vezes, mudam também de parque pra parque Ai, eu amo muita Disney, é uma delícia estar aqui, sério Amiga, eu tô amando o nosso dia Ai, eu também tô amando, gente Só venho na Disney agora com ele E ele comigo E eu com você, ai, amiga, sério, tá tudo E agora chegamos na Haunted Mansion A casa mal-assombrada Ela também é cheia de lendas, cheia de histórias E o mais legal é que as meninas Que ficam te atendendo, que eles chamam de maids, né? Que são as meninas que trabalham na Haunted Mansion Todas têm um morceguio aqui Você pode perguntar o nome do morcego de cada uma Hey, qual é o nome do morcego? Meu nome é Babi La Ponte O seu? O meu é Salem Oh, cool, qual é a história atrás disso? Eu amo Broadway, então... Ah... É uma das minhas favoritas Eu amo sua make-up Boa história, eu também, boa make-up Qual é a sua história? A história de Salem Ah, essa é uma boa ideia Eu achei que eu fosse pôrido, então... Ah, muito legal Ótimo, meninas, legal de te conhecer Obrigada de te conhecer Olha lá, e lá dentro é muito legal É tudo escuro É uma atração super antiga, mas até hoje é muito dificuldade Ah, eu adoro Essa aqui, aqui tem uns bonequinhos passeando pelo mundo Os viajantes adoram o mundo, Sabrina, vamos E aquela música, sabe? Eu também Como é que é a música? Ah, é uma música da felicidade Você vai ser feliz Nem eu também tô inventando Vamos entrar Ai, que lindo, partiu o filhinho, 25 minutos, tá lindo Ih, vai aumentar? Não 20, melhor ainda Olha aí, pegamos a execu-fila do execu-barco Maravilhosa Exaltados, minha amiga, vamos lá Ai, faz... Gente, deixa eu ver a escovinha aqui Acho que eu era... Eu era uma criança Gente, olha a alegria daquela moça Que soninho, mamãe Que soninho Ai, bye Agora animou Tadinha, tá morta de sono a gatinha Todo mundo aqui é feliz, gente, nessa Disney Não E não que roda de la mancha Espanha, arriba Baila, 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 baila Agora é o quê? É os cucos da Suíça É isso, gente? Não Nunca tcheca, não Agora o quê? Veneza, Itália Hum, Grécia Amo essa volta ao mundo Aqui é Bangkok Bangkok Índia As Arábia, as Lava Latinhas voando, gente Olha Ai, Mipom Adoro o Japão Trabalhão Vemos a volta ao mundo Vamos até o Japão O Japão é perfeito Lá não tem erro, não E uma curiosidade, Sabinete Sabia que essa atração aqui original na Califórnia Ela não é coberta? Sério? Ela é aberta Mas aqui em Orlando chove muito mais a Califórnia Aí eles cobriram pra não ter perigo, ó Tá vendo? O hotel é todo coberto Vemos agora na orquestra do Mickey Meu Deus, que atração incrível Amei Chama Filler Magic É o Pato Dono de Almi Que é uma galera Ai, gente É cheio demais Eu amei Sério E tem umas outras vezes que a gente passa despercebido A gente não vê Porque a gente fala assim Ai, não vou nessa que parece bobinha Mas é muito legal Vá Vá, meu filho Eu acho que tem aqui umas viajantes aqui na minha frente, ó Só esperando pra dar um olá E aí, gente Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Isso aqui é legalzinho também O Seven Dwarfs Cheguei a fila Ai, não 75, menino Olha Vamos falar sobre como cortar fila Como não pegar fila aqui na Disney Acabou o Fast Pass Aquela mamata de você reservar Uma, duas, três atrações Uma seguida da outra Acabou, Sabrina Acabou Acabou, gente Já era Agora tu tem que pagar Tu tem que usar o Disney Genie Plus Que é como se fosse o Fast Pass Só que você paga 15 dólares por dia Por pessoa Por parque Então assim Se eu e a Sabrina a gente quiser ir em dois parques Dois dias Quer dizer que são quatro Disney Genie Plus Que tu vai ter que comprar E cada um é 15 dólares Só que Se eu falar uma coisa pra vocês Que eu achei que não foi tão bacana a dona Disney Por quê? Só pode reservar Às meia-noite É Só pode reservar Depois da meia-noite Com o Fast Pass A gente reservava tudo antes, né, Sabrina? Tudo antes Já reservava tudo antes de ir pro parque E já reservava vários É E agora é tipo assim Você pode reservar A partir da meia-noite Você pega o Genie Plus Aí a partir das 7 da manhã Se você está no hotel da Disney Você consegue começar a reservar as atrações E aí depois que você for na atração Ou Depois de duas horas Após reservar A atração Tu pode reservar outra Então assim Essa é a forma Então a gente já reservou algumas Duas, na verdade Que a gente conseguiu reservar Space Mountain Qual que era a outra Que eu consegui ver agora há pouco? Haunted Mansion Não é isso? Haunted Mansion, né Haunted Mansion Pra gente também Então é isso Diquinha pra você aí É o Genie Plus Custa 15 dólares E algumas atrações E algumas atrações ainda cobram De 7 a 15 dólares extra Dependendo da atração Gente, eu amo isso Uma coisa que talvez vocês não saibam Mas aqui adulto não pode vir fantasiado, viu? Eu sei, eu sei Muita gente deve pensar Estevam, mas meu sonho é me vestir de Cinderela E Ariel e vir pra Disney Não vai acontecer Se você já tem mais de 18 anos Dificilmente Este sonho será a realidade A não ser que Você vá na Disney do Japão A Disney do Japão Permite que as pessoas se fantasiem Na Disney Eu amei a experiência da Disney do Japão Foi muito legal Além, aqui é a Tomorrowland Que seria a área Pra você finalizar o seu dia Aqui a gente vai na Space Mountain E também tem várias outras atrações Como Speedway Que é legal Sabrina adora um sorvetinho Ela tá doida pelo sorvete do Mickey Bora, minha amiga Bora comprar o sorvete do Mickey Vamos ver quanto tá o sorvete do Mickey Não, aqui não é o do Mickey Aqui é... Nossa, não é O sorvete... Nossa, que básico Vamos ver aqui o ice cream O preço do ice cream No Brasil? Não, ei Eu vi você convertendo Você para, hein Parou de converter agora Quanto foi, Sabrina? Quanto saiu essa maravilha? Um sorvetinho básico Lanche da tarde Oito doll Sete e noventa e oito Oito dólares Oito dólares Mas mostra que bonitinho É o Mickey, tá vendo? É o Mickey, gente Chocolate Sunday Fudge Chocolate Sunday Fudge, gente Mickeyzinho, tá vendo? Aqui, ó A orelhinha dele A gente vai comer comigo Bonata, não começa Vai sim, vai sim Mas eu não tenho nem colher Nossa, que isso? Gente, do nada Uma colher... Para, universo Querendo comer alimentos Então tá bom Agora vamos aqui, ó No bus No Space Ranger Spin Que é muito legal Meia hora de fila Trinta minutos Gente, o placar Cinco mil e oitocentos pontos Sabrina E Estevito Trinta e set... Não, não é possível, amiga Meu botão tava centrado Só pode ter problema Eu também acho Não, não é possível Gente, é muito divertido, menino Mas o carrinho tá meio doido aqui, né? Ah, ele tá possuído Ele tá mexendo assim Tá possuído no Hagatanga A gente já tirou tanto E mexeu tanto Olha esse placar, Brasil Trinta e oito Novecentos Sete e trezentos Minha amiga Tente novamente Mas calma, por quê? Eu ganho até mais Lembre sempre que os humilhados Serão exaltados Serão exaltados, minha amiga Próxima atração Viemos agora no Monstros S.A. Eu nunca vim nessa atração Quer dizer, não que eu me lembre Eu amo Monstros S.A. também Eu amo, eu amo Pra falar assim Você ama todas as DMs muito Muita coisa Vazio, gente Que paz de Cristo Sou sortudo, não sou amiga? Olha o meu, não sou Eu sou Hello Hello Hello, thank you Shhh Ai, gente É tipo um show de comédia aqui Muito legal Gente, é muito bom E lentamente o sol vai indo embora O cara vai escurecendo aqui Estamos no verão No verão aqui na Disney O que acontece? O dia se põe muito tarde Então tem só até umas nove Nove e pouquinho Que vai ter sol O dia é bem longo Space Mountain agora Entre oito e meio e nove e meio É o horário de dia Então a gente vai agora Que já é quase oito e meio Oito e vinte e nove Chegamos ao Space Mountain Aquelas vigas ali São a própria estrutura da Space Mountain Não é decorativo não É o que segura a Space Mountain Ó, 65 minutos de fila Mas não vamos pegar fila Que a gente agendou A gente vai nesse aqui Lightning Lane Vem cá Rápido Atração é essa aqui É diversão De montão Alegria e diversão Sabrinha Tcharam Minha janta E acabou o dia Só posso falar que foi mágico Foi muito legal E dentro do Castelo da Cinderela Sabia que tem um quarto Sim, tem um quarto lá dentro Pouca gente sabe Mas o Walt Disney Que se fazia um quarto lá dentro Só que ele acabou morrendo Antes de poder usar o quarto E hoje vários celébicos Mariah Carey Katy Perry Já se hospedaram no quarto Do Castelo Sabia? Mas infelizmente Tu não consegue reservar Só se você for convidado Dizem que uma vez Uma família ofereceu 40 mil dólares Pra dormir no Castelo E recusaram É VIP mesmo o negócio Não tem nem como pagar E olha nosso bus Pro hotel Que coisa mais linda Bora, Sá Voltar? Vamos, a cara se derrota Chegamos Fácil assim O legal de você ficar Num hotel da Disney É isso É uma facilidade Não tem que pegar carro Transfer de letra Ai, é muito rápido Nunca tinha feito isso antes É muito bom Já fiquei nesse hotel Mas quando eu fiquei nesse hotel Eu não cheguei pra Disney Acredita? Fui só fazer coisas em Orlando Por isso não tem vídeo no canal Com várias dicas de Orlando Do que fazer na cidade de Orlando Vou até aproveitar E mostrar o quarto hotel Que eu tô ficando Aqui em Orlando O primeiro hotel que eu peguei Eu vou ficar em alguns O primeiro que eu peguei É esse aqui O Swan & Dolphin Que faz parte da Disney Swan & Dolphin Ele é composto de dois hotéis O Swan & Dolphin Eu estou no Dolphin Que é um dos prédios A cama é bem grande Os amenities também são muito bons Havia quatro águas no quarto Me esperando Um recebidinho super fofo Com frutas Com queijo E um vinho delícia Que a Lívia deixou pra mim E uma coisa maravilhosa De você estar hospedado Num hotel da Disney É que você tem o que? Transporte pra Disney Não só isso Como você pode Entrar antes nos paris E sair depois Aham Benefícios Para quem se hospeda Em qualquer hotel da Disney Tem uma piscina também Se você vier com família Com crianças Tá vendo só Meu filho é uma bela Una bella Opciones Então você aí Não esquece Que você é um ser humano incrível Pode chegar onde você quiser Tá tendo uma série especial Sobre a Flórida Orlando Miami Dicas da Disney Então você acompanha tudo Aqui no canal Não deixe de ver também Antes de chegar aqui Eu dei a volta ao mundo Então tem vídeo meu Indo pro Japão Indo pra Indonésia Aquela série completona De Dubai Tá bom? Beijo menos pra todo mundo Se puder se tornar um membro Do canal A gente agradece Quem se torna membro Ajuda muito a fortalecer A nossa comunidade Então um beijo especial A todos os membros E até a próxima aventura Viajantes Tchau, tchau